Em Itaguaí, um homem matou o próprio irmão durante uma briga, adivinha por quê? Por um botijão de gás. Daniel Pena Firme conta essa história pra gente. Este é José Adriano de Oliveira, de 35 anos. Segundo a polícia, ele matou a facadas o próprio irmão, André Oliveira Bispo, de 32. O crime aconteceu em Itaguaí, na casa onde a vítima morava. O assassino ainda tentou fugir, mas acabou se apresentando à polícia. Após os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense ouvirem testemunhas e realizarem buscas por toda a região. O crime aconteceu após uma discussão entre os dois irmãos por causa de um botijão de gás. A rixa que provocou o assassinato causou espanto, até mesmo nos policiais, que estão acostumados a lidar com todo tipo de homicídio. A faca usada pelo assassino foi apreendida pelos agentes. José Adriano vai responder por homicídio doloso qualificado e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. Tá aí o assassino nesse momento, entrando aqui no carro da Polinter, saindo aqui da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, sendo transferido para o sistema penitenciário. Olha só, a questão de você assassinar uma outra pessoa já é um absurdo. Eu sempre falei aqui, a questão de você assassinar um outro ser humano com uma faca ainda é muito mais absurdo, porque com uma arma, a gente sabe, por isso eu sou contra as pessoas terem armas na mão, e no momento que a gente é ser humano, é bicho, é animal, a cabeça dá um tilt, pifa, você pode não ser um assassino em potencial, você aperta o gatilho e pode matar um outro ser humano. No caso de uma faca, você tem que pensar para ter a frieza de matar uma outra pessoa a facadas. Nesse caso, o próprio irmão. Aí quando a gente achava que a história já era absurda, o que acontece? Um motivo, uma briga por um botijão de gás. Eu vou ao vivo com o Daniel Penafirme, que está com o delegado do caso. Daniel, eu não consigo me conformar que um cara desse era um ser humano de bem, um trabalhador que briga com o próprio irmão e enfia uma faca. Com certeza, se puxar a ficha, deve ter um histórico aí de criminoso e também um histórico psicológico abalado. Não é possível, né? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Zé Belen Benito. Já tinha, sim, um histórico criminoso, já havia outras passagens desse assassino pela polícia. E o detalhe, matou o irmão por causa de um botijão de gás, afacadas e ainda por cima, pelas costas. Aqui ao nosso lado, o delegado Fábio Cardoso, o titular aqui da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Quer dizer, um crime que causa espanto até na própria polícia, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Zé Belen. Boa tarde. Sim, esse crime causou um espanto muito grande. Que esses dois irmãos moravam no mesmo quarto, divididos apenas por uma divisória. E então, nesse dia, na noite do domingo, o irmão assassino flagrou o irmão vítima, fazendo comida, usando o botijão de gás dele, que ele havia comprado. Então, começaram a discutir e ele se apossou de uma faca e pelas costas esfaqueou a vítima, o André, que morreu logo em seguida. Doutor Fábio, boa tarde para o senhor. Muito obrigada mais uma vez. E sempre o senhor está arrasando aí na DH da Baixada. A gente acompanha, a gente critica, o senhor conhece. E a gente sabe que todo crime aí, rapidamente a gente mantém aqui, porque o senhor tem uma solução ou pelo menos uma resposta para a sociedade. Doutor Fábio, o senhor chegou a conversar com esse criminoso, o senhor que tem experiência. Ele declarou com frieza a morte do próprio irmão e os detalhes? Sim, ele relatou toda a dinâmica, confessou a autoria do crime. E o que chamou mais a atenção da gente é que ele, após matar covardemente pelas costas, inclusive com a facada, o irmão, fugiu do local, ficou escondido em algum local, que a gente estava, a DHBF estava à procura dele, desde ontem, desde domingo à noite já à procura dele. E ele então, percebendo que poderia ser preso em qualquer momento, ele teve a cara de pau de ainda ir para a delegacia de Itaguaí, fazer, comunicar, fazer um registro de ocorrência que ele tinha sido agredido pelo irmão e pelo cunhado. Foi então quando a DHBF tomou conhecimento disso e foi lá e o prendeu em flagrante, lá na sede da 50DP, lá em Itaguaí. Quer dizer, a gente tinha informação mais cedo de que ele teria se apresentado espontaneamente à polícia, mas não foi, ele foi à delegacia para registrar a ocorrência de agressão contra o irmão que ele matou. É surreal isso. Isso, correto. Ele não foi se apresentar, ele foi fazer uma comunicação de um crime que ele teria sido vítima, praticado pelo irmão e pelo cunhado, o irmão que ele havia matado na noite anterior. Vítima do morto, né? Doutor Fábio, eu acho que, falar real para o senhor, além de ter competência, vocês têm que ter muito sangue frio para ouvir umas ladainhas de assassino vagabundo como esse. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, tá? É o trabalho que a gente faz, a gente está acostumado com isso, a gente tem que ser técnico e esse assassino, além de ter matado cruamente o irmão e depois tentado inventar uma história, ele também tem que passar pela polícia, para o poste legal de droga para uso próprio, e também para o tentativo de furto. Então, ele vai responder por esse grave, cruel crime contra o próprio irmão e vai ser coordenado a pegar até 30 anos de cadeia. Agora vai ficar agarrado. Valeu, doutor Fábio, valeu, Daniel Pena Firme. Você vê que eles demoram um pouquinho para responder. É o que a gente chama de delay, ou delay na televisão. É porque até chegar a informação e a imagem, a imagem chega primeiro e o áudio depois. Não é isso, Diego? Só o pessoal de casa entender.